Parques, praias, serras. O interior do estado do Rio possui enorme potencial turístico, mas para o desenvolvimento desse setor precisamos avançar nas legislações municipais. É o que defende o presidente do Conselho Regional de Turismo da região turística da Costa do Sol do estado do Rio, com o Detour, Marco Navega. A gente tem uma Lei Geral do Turismo, que foi editada em 2008, e nessa Lei Geral foi previsto o Programa de Regionalização do Turismo. E o Condetour da Costa do Sol, junto com outras 11 regiões turísticas do nosso estado, representa os municípios classificados, categorizados pelo Ministério, junto às políticas públicas nacionais. Então, o nosso Condetour existe desde 2008, de fato e de direito. E nós temos uma certidão aí, emitida pelo Ministério do Turismo, que nos orgulha muito. Além do Condetour, que outros conselhos já estão formados e atuando aqui no estado? Dos 12 conselhos regionais, a gente tem hoje o Condetour, que está formalizado desde 2019, e a Serra Verde Imperial, que se formalizou no final do ano passado. Estamos ajudando, Geisa, mais aí umas três regiões que, se Deus quiser, vão estar também 100% legalizadas. Quais são as vantagens desse olhar para a regionalização do turismo? Geisa, se você não estiver com o seu conselho regional 100% formalizado, as empresas e os municípios dessas regiões turísticas ficam fora das políticas públicas financeiras, né? Que a gente tem direito no âmbito nacional. Entre elas, o Prodetour Mais Turismo, o Fungetour e recursos para apoio de eventos geradores de fluxo turístico. Isso é a nossa realidade, né, Geisa, enquanto estado do Rio, e a gente está buscando isso aí ativamente desde 2019. Historicamente, como o senhor mesmo apontou agora, o Rio de Janeiro não tem acesso total ao potencial de recursos que ele poderia acessar para investimento em turismo. Qual a importância de envolver a iniciativa privada nessa discussão e o poder público também, para que eles caminhem juntos na busca desses recursos? Essa eu acho que é a maior sacada, né, de quem bolou o programa de regionalização do turismo, Geisa, que foi juntar dentro de uma mesma entidade, né, que são as regiões turísticas, os municípios, a iniciativa privada dos conventions birôs, das associações comerciais, CDLs, né, e atores também, universidades, né, institutos federais, Fluminense, e todo mundo que trabalha no turismo. Quando você tem todos os players, né, do turismo reunidos, você tem mais oportunidades a serem desenvolvidas. É um trabalho que a gente precisa meio que correr um pouquinho, tá, Geisa? E a gente teve aí um grande passo que o nosso estado deu agora, há duas semanas atrás, aprovando a Lei 6026 de 2022, né, que instituiu, né, o sistema de turismo do nosso estado, acompanhando a lei geral, isso serve, Geisa, pra orientar, não quer dizer que a lei vai fazer o turismo acontecer, mas quer dizer que ela tá dando um sinal, olha, se estiverem fazendo isso, 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 existem recursos financeiros, que é o que a gente tá buscando, sabe, Geisa? E aí, falando sobre cenários, né, a pandemia foi um divisor de águas e também levantou a possibilidade de se falar do turismo no interior com muito mais força do que antes, né? Se antes a capital era o grande motor desse turismo, hoje a gente vê todo um deslocamento para o turismo rodoviário, pra olhar esses destinos que o Rio tem muito próximos da sua capital, né, enfim, muito próximos da entrada do Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são, qual é esse cenário hoje, né, que o turismo se encontra e quais são as principais agendas que estão sendo debatidas pelo setor. Então, Geisa, a gente tem aí alguns problemas clássicos, né, no nosso estado, não é só no estado do Rio, vários outros estados, que a gente tem que, primeiro, olhar o quê? Nós temos que ter conectividade, tanto conectividade aérea, terrestre, fluvial e pela internet, né, que hoje é o nosso maior caminho, né, é a internet também. E aí a gente tem, assim, uma torcida grande que a gente consiga, e nós estamos tendo aí uma atenção especial atualmente com o governador, fazendo melhorias nas rodovias, né, estaduais, tendo também alguma eficiência, né, pelas BRs, né, que são as federais, e vários municípios, Geisa, estão ajudando também nas estradas vicinais. Então, esse é o primeiro ponto, né, se a gente viveu aí dois anos praticamente, né, presos dentro de casa, dos apartamentos e etc., agora o momento é de retorno, né, da gente voltar às atividades, os hotéis, os restaurantes, né, todos terem de volta aqueles clientes tão sonhados, que são as pessoas que nos visitam, né. Então, o interior do Rio é, sim, um dos maiores potenciais turísticos do nosso país. O nosso estado do Rio, Geisa, ele detém hoje mais de 40% dos visitantes internacionais que vêm para o nosso país. Eles vêm primeiro para o Rio de Janeiro, e a gente tem alguns pequenos problemas que estão sendo solucionados, que é na parte de segurança e, como eu falei anteriormente, né, na conectividade. Então, eu acredito muito, muito mesmo, Geisa, que a gente vá superar as nossas dificuldades e que a gente vá ocupar o espaço que é nosso, legítimo, né, a gente tem um estado realmente grandioso, né, na oferta de praia, de serra, parques nacionais, parques estaduais. Acho que está na hora da gente trazer os nossos visitantes, nossos principais visitantes do interior, que é o Rio e o Grande Rio, e nossos visitantes periféricos, né, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Nós já estamos atingindo muito os estados de Goiás, né, então, quer dizer, nós estamos em franco crescimento e nós vamos recuperar esse tempo perdido. E aí, se o senhor tivesse que elencar as prioridades que têm que estar na agenda do legislativo, né, como foi citado aí, a importância da Lei Geral do Turismo em nível estadual, trazendo a lei federal, que outros temas, que outras leis precisam estar sendo vistas e debatidas aqui no parlamento? Então, né, Geisa, a gente tem hoje aí o nosso sistema estadual, as leis que nos regem, né, e o nosso estado é diferente, né, cada estado tem uma legislação própria. E dentro do turismo, Geisa, a gente tem aqui no nosso estado uma grande possibilidade, que foi editada lá atrás, é que se a entidade, né, ou as entidades, a associação tiver, né, um reconhecimento público de utilidade pública estadual, abrem-se portas, né, para aquela entidade, né, para aquela associação, né, de interesse mútuo, né, e etc. Então, a gente também deseja, né, que outros conselhos, como o Condetur, que recebeu agora recentemente o reconhecimento como de utilidade pública estadual, que as outras regiões do nosso estado também se formalizem e também criem, né, esse ambiente favorável a ter direitos de solicitar recursos públicos do estado, da União e dos municípios, né, que integram as nossas regiões, né, Geisa? O melhor que seja uma lei federal ou uma lei estadual, o turismo acontece no município, né, Geisa? Você sabe disso, né, o turismo acontece aqui, na nossa cidade, né, então a gente precisa, sim, de ter uma orientação nacional, nós já temos, recebemos agora um presente aí, o governador mandou essa mensagem para o legislativo, tiveram algumas alterações e foi aprovado, então nós já temos hoje um regramento nacional, estadual e agora vamos torcer para ver se os municípios também acompanham, né, Geisa? E cada município faça a sua legislação própria, né? E como o Condetur pode ajudar e atuar nessa, impulsionar essa agenda, né, de construção dessas leis municipais? Então, né, Geisa, a gente no Conselho aqui, a gente já trabalha desde 2008, não é? Não é um trabalho recente, né? Então, desde que o Ministério lá em 2008 solicitou que as regiões turísticas fossem formalizadas, nós seguimos isso. E quando nós fizemos isso, nós criamos algumas comissões dentro do próprio Conselho para trabalhar esse tipo de ação e nós temos uma em particular aqui, que é uma comissão de políticas públicas, né? Então, uma parte do Conselho discute sobre políticas públicas e dentro dessa parte nós temos sugerido já ao longo dos últimos quatro anos, três anos, né, que a gente está atuando mais fortemente, nós estamos fornecendo aos municípios sugestões de uma lei para criar um Conselho Municipal de Turismo, sugestões de uma lei para criar um fundo municipal de turismo, sugestões de uma lei para criar um sistema municipal de turismo, que é o que o Estado fez agora recentemente. Então, o Conselho, por ele ter essa abrangência regional, e no nosso caso aqui, Geisa, trata-se de um Conselho Regional com 13 municípios integrantes, o que nos orgulha muito, nós fazermos parte aí do Fórum de Desenvolvimento Estratégico, né, da Assembleia Legislativa, é um orgulho e um compromisso muito grande que a gente assume com a Alerj, de estar tentando levar para dentro da Alerj algumas demandas que podem ser essencialmente regionais. Então, a gente continua fazendo esse trabalho de informar, de ajudar os municípios, né, a gente não pode, Geisa, querer cobrar dos 13 prefeitos que eles todos entendam de turismo profundamente, mas a gente pode sugerir, né, ó prefeito, tem esse caminho aqui, ó presidente da Câmara, existe esse caminho, né, então de forma muito tranquila, construindo pontes, nós vamos crescendo no turismo aqui na Costa do Sol. E qual a importância para o Condetur de compor o rol de entidades que hoje participam do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado aqui na Assembleia Legislativa? Olha, Geisa, não preciso falar isso porque toda reunião eu já falo isso normalmente. O fórum, ele tem aí um grande condutor que é o nosso presidente, né, da Alerj, o André Siciliano, uma pessoa esclarecida, iluminada, né, a gente tem realmente um grande presidente, mas o presidente, ele só faz e só produz porque tem você, né, Geisa, na frente da comissão aí do fórum, né, os assessores todos, né, que lidam com a gente e nesse fórum, Geisa, a gente tem grandes oportunidades porque a gente vê que o turismo como uma atividade multissetorial, a gente consegue conversar de forma muito grandiosa, muito enriquecedora, junto do turismo, junto da cultura, junto do esporte, junto do lazer, junto da agricultura, né, a gente trabalha com as universidades e isso só vem a sua margem, às vezes a gente tem um olhar cartesiano sobre algum problema e quando a gente se reúne com os pares, né, da comissão de turismo, cultura e esporte, a gente recebe luz, a gente recebe sabedoria e a gente consegue abreviar o nosso trabalho, então o fórum, ele traz pra gente e se maximiza pra gente as soluções daquilo que a gente precisa, a gente só tem a agradecer de fazer parte desse fórum maravilhoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti